O convite para estar nessa nova casa, desse novo instrumento que é o PSDB, ele já vinha sendo feito há alguns anos, mas por insistência de V. Exª, do senador Aluísio, dessa vez a gente não pôde de forma nenhuma recusar. Mas quero aqui agradecer nessa primeira manifestação nossa, na tribuna do retorno dos trabalhos desse ano, dizer que eu só tenho a agradecer ao meu ex-partido, ao PSC, pelos ensinamentos, pelas palavras, pelos aprendizados. E faço especialmente em nome da Executiva Estadual, deputado André Moura, deputado pastor Antônio, e especialmente da Executiva Nacional, através do pastor Everaldo. Amigo, eles continuam sendo, família nossa continua sendo, mas a gente agora segue um novo caminho diante desse novo instrumento, desse novo desafio. Mas não posso disternar de forma nenhuma, e gratidão tem que ser um princípio vivido por todo cristão, e até partidariamente falando, disternar o meu eterno agradecimento ao PSC, Partido Social Cristão. Mas, senhor presidente, colegas senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, senhor presidente, ocupo a tribuna hoje para falar de um sério problema que vem atingindo o Nordeste do nosso país. Um problema antigo, secular, ou quem sabe, muito mais do que isso. Falo da seca, senhor presidente, tanto narrada, cantada, dita, diversos poemas e livros de escritores renomados do nosso país, a seca que há muitos anos deixou de ser um problema meramente climático e tornou-se um mal que gera dificuldades sociais e econômicas para milhões da região. A falta de água tornou-se um grande empecilho para o desenvolvimento da agricultura e para a criação de animais de uma forma geral. Assim, com o decorrer dos anos, a seca provocou a falta de recursos financeiros, o consequente desemprego, gerando fome e, com toda certeza, miséria e miséria narradas nos diversos livros, nas diversas prosas no sertão nordestino. É comum que o sertanejo precise andar horas sob um sol escaldante em pleno século XXI e chão de terra para pegar água, muitas vezes até contaminada, por incrível que pareça. Logo, é natural que os moradores de regiões atingidas pela seca sejam vítimas de diversas doenças. O êxodo rural gerado pelo desemprego é comum e arrasa famílias e continua arrasando. Há muitos anos, o nordestino foge da seca em busca de uma qualidade de vida melhor. Esta fuga ainda continua em pleno século XXI. Estas regiões dependem unicamente de ações públicas assistencialistas, que trazem resultados não a longo prazo, mas sim a curto prazo. São analgésicos e não uma cura de uma doença. Não gera condições para o desenvolvimento da região e não amenizam as precárias condições de vida dos sertanejos. Sr. Presidente, colegas senadores, a atual seca que aflige o Nordeste brasileiro desde o ano 2012 e vem se identificando de lá para cá. Já são cinco anos e é considerada a suposa especialística a mais severa das últimas décadas. É ela um fenômeno natural no Nordeste e está presente na nossa região desde o século XVI. A pouca quantidade de chuva nos últimos anos vem trazendo também um aumento da temperatura média da região. De 1900 a 2000, o crescimento foi de quase 1 grau centígrado. E, segundo especialista, o aquecimento deve aumentar a mais de 2 graus até 2040. É algo extremamente preocupante. Portanto, é preciso que este governo torne o Nordeste brasileiro como uma de suas prioridades. Ações governamentais encorpadas precisam ser desenvolvidas imediatamente. Não podemos aceitar o descaso que vivemos nos últimos anos, Sr. Presidente. Ou querem transformar o nosso sertão em um imenso deserto. Diante de toda essa situação, participamos de uma audiência na manhã de ontem com 28 prefeitos sergipanos e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. A pauta extensiva tratou da situação de emergência destes 28 municípios por consequência do longo período de estiagem e seca. O ministro Helder anunciou de imediato a aplicação de R$ 7 milhões para a aquisição de forragem animal e cobertura de carros pipas, esse último executado pelo Exército Brasileiro. O que o ministro nos informou é que ele vai garantir o desenvolvimento deste município, para que tenha a universalização da oferta de água para os diversos usos. O problema da estiagem e da seca no Estado de Sergipe foi amplamente debatido entre a bancada federal, os prefeitos e o governo federal. O propósito é a garantia da segurança hídrica que possa amenizar o sofrimento do homem sertanejo. E quando falo do homem sertanejo, não apenas do homem sertanejo sergipano, mas também, Sr. Presidente, do homem sertanejo paraibano, do homem sertanejo pernambucano, do homem sertanejo alagoano, do homem sertanejo cearense. O ministro afirmou em tempo que o volume de recursos da ordem de R$ 7 milhões serão executados pelo governo do Estado, garantindo assim a produção animal e a sobrevivência da região. Da mesma forma, foi ampliada a chegada da Operação Carro-Pipa, que permite que as cisternas da área rural possam ser abastecidas. Já inseridos nesses recursos, R$ 2 bilhões que serão utilizados na adutora do São Francisco para abastecimento da nossa capital, Aracaju. Porque, Sr. Presidente, se não fosse uma ação massiva e incisiva, neste momento do governo federal, para a dragagem do rio, especialmente no local onde se capta água para a grande Aracaju, até a nossa capital, em pleno litoral nordestino, também seria afetada. Agora, o que nos deixa bastante tristes, Sr. Presidente, é que fomos informados por prefeitos da região, entre esses que lá estavam, que em 95% de alguns municípios já existe água encanada. O que falta, na verdade, é água chegada nas torneiras. E perguntavam esses prefeitos, e por quê? Se tem água, de certa forma, abundante ainda no rio São Francisco, e existe a captação pela Companhia de Desenvolvimento de Água do Sergipe, Adésio, por que não chega água nas torneiras desses irmãos sertanejos? E aí o prefeito de Grago Cardoso me informava. Dizia ele, porque das três bombas de captação, duas estão quebradas, e uma, somente uma, funcionando. Isso demonstra, mais uma vez, a omissão, a maldade do governo do meu Estado perante os sertanejos. Das três bombas, Sr. Presidente, apenas uma funciona. E em 95% desse município, 95% já existe canos nas casas, e, portanto, poderia a água chegar para todas as famílias. É mais uma maldade do desgoverno que lá está. Em tempo, e em nome de todos os sergipanos, em especial dos nossos conterrâneos, de Nossa Senhora da Glória, de Pião, de Carira, de Grago Cardoso, de Itabir, de Macambira, de Frepauro, de Nossa Senhora da Aparecida, de Ribeirópolis, de Cedro de São João, de Propiar, de Telha, de Porto da Folha, de Simão Dias, de Poço Verde, de Moita Bonita, de São Miguel do Aleixo, de Nossa Senhora de Lourdes, de Poço Redondo, de Gararu, de Feira Nova, de Monte Alegre, de Cumbi, de Aquidaban, de Canhoba, de Nossa Senhora das Dores, de Candidete de São Francisco e de Pedra Mole, agradeço a atenção e empenho do ministro Hélder Barbalho pela receptividade aos nossos anseios. É verdade que os recursos poderiam ser mais. Os prefeitos destas cidades levam de volta boas notícias na certeza do apoio futuro do governo federal para que as cidades do sertão possam crescer. Busquemos juntos um esforço concentrado, alternativas para que o sertanejo saia do estado de penúria em que se encontra. São cidades importantes para o desenvolvimento do Estado como um todo. E, mais do que isso, são cidades com grande densidade populacional. Neste momento, de forma imediata, o governo federal vai amenizar uma situação que se encontra calamitosa. É um pequeno analgésico, como eu já disse, para uma dor que, com toda certeza, já dura anos e anos. E essa dor só tem aumentado pela omissão do governo do Estado que lá está. Poderia ser muito menos sofrimento se o governo do Estado tivesse agido a tempo. Mas que continuemos com esta luta em busca de recursos junto ao governo federal, que, por sinal, tem se mostrado atencioso com os nordestinos, para que o sertanejo tenha a certeza de dias melhores, Sr. Presidente. Muito obrigado.